Oi amigos, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Muitas vezes a correria do dia a dia, idade avançada e até mesmo estresse e preocupação atingem diretamente nossa aparência e a área dos olhos fica mais exposta a tudo isso adquirindo com o tempo o envelhecimento, olheiras escuras e flacidez da pálpebra. Talvez você esteja passando por isso e precise de algo para rejuvenescer essa área. Por isso mesmo, eu trouxe para você uma dica excepcional para você ficar com o olhar com uma aparência descansada, jovem e sem rugas. Gente, é importante seguir as etapas da receita como forma de preparo, aplicação e tempo de uso para que você tenha um efeito profissional na área dos olhos. E se você está gostando das dicas do canal, deixe um joinha no vídeo. O seu like faz com que eu entenda que você está gostando dos vídeos do canal e que eu posso continuar postando mais vídeos como esse. Comente aqui abaixo para que eu saiba que você esteve aqui assistindo o vídeo. Quando você comenta, aparece seu nome para mim. Deixe suas perguntas, sugestões de vídeo e eu vou ler e te responder o mais rápido possível. Agora é só vir comigo para o passo a passo. Gente, para começar, nós vamos usar aqui a glicerina, a glicerina líquida. A glicerina vai formar uma camada protetora sobre a pele, evitando a desidratação. Quando a área dos olhos está mais hidratada, as células se unem umas às outras e elimina aquelas rugas dos olhos que causam o envelhecimento, não é mesmo? Então, nós vamos usar aqui somente uma colher de café da glicerina líquida. O próximo ingrediente que vamos usar aqui, gente, vai ser o depantenol. É o pantenol líquido. Esse ingrediente você encontra em qualquer supermercado e até mesmo em farmácias. Gente, o pantenol é a provitamina B5. Quando é aplicado topicamente, ela é convertida em ácido pantotênico. Isso reduz as rugas profundas ao redor dos olhos, palpa da caída. Sua fórmula anti-envelhecimento, juntamente com outro ingrediente, ajuda a estimular a produção de colágeno e é ideal para peles sensíveis, como a área dos olhos. E deixa essa área muito mais bonita e sem aquela aparência cansada. Nós vamos usar aqui somente uma colher de café do pantenol, tá? O depantenol líquido. Se você tiver em creme, também pode ser. Misture bem os ingredientes. Como que você vai aplicar essa receita? Pega um pouco do produto e passe na área dos olhos. É importante estar limpo e seco. Faça de preferência à noite para evitar os raios solares. Deixe que a pele absorva esse produto naturalmente. No dia seguinte ao acordar, você vai lavar bem o local para eliminar todo o produto. Usa o seu filtro solar. Você vai repetir esse procedimento por 4 dias seguidos a cada semana. E rapidamente você vai ter um resultado excepcional, um super rejevenecimento na área dos seus olhos. Espero muito, amigos, que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um joinha no vídeo para ajudar na divulgação. Comente aqui abaixo para que eu saiba da sua participação. E se você é novo no canal, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. Nesse canal tem vídeos novos todos os dias. Até o próximo vídeo. Tchau.